Você sabia que a doença que você pode estar passando neste momento pode ser curada através dessa planta aqui? Meu querido amigo, minha amiga, eu faço votos para você ficar até o final deste vídeo, porque eu tenho a certeza que você vai sair daqui muito feliz com as informações que eu vou passar para você. Vai botar em prática e a tua doença vai embora do dia para a noite. Victor, que planta é essa? Se chama Sayão. Há muita gente que conhece como Folha da Fortuna, Corama, Língua de Pirarucu, Diabim, entre uma infinidade de nomes que pode ser na tua região. Mas a informação mais preciosa que eu quero te contar é o seguinte, para você que conhece alguém que está sofrendo com problemas de principalmente gastrite, úlcera, tosse, catarro, muco, problema de sinusite, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas para você ajudar o próximo. E além de tudo isso, dor no coração, infecção nos olhos. O que eu vou entrar na parte de infecção nos olhos, juntamente com cataraca, cegueira, infecção generalizada, principalmente conjuntivite, entre muitos problemas de saúde nos olhos, essa planta foi cientificamente comprovada que ela pode te auxiliar do dia para a noite muito bem eficaz. Já já vamos tratar como você pode fazer isso. Além de tudo isso, ela vai te ajudar com tumor, para você que está com problema de tumor na pele, também ela pode te auxiliar e principalmente também menopausa. E uma infinidade de benefícios que a corama e principalmente o saião tem a oportunidade de estar te ajudando. Victor, como é que a gente vai utilizar essa planta para emagrecer? É o seguinte, você vai pegar umas duas folhinhas dessa daqui, para uma xícara de água, aí você vai colocar no seu suco detox, aquele suco detox que você faz para emagrecer, você pega umas duas folhinhas, coloca lá, bate tudinho, aí você toma para você conseguir um resultado incrível. Além de tudo mais, olhos, vamos entrar nessa parte de olho aqui, que é muito importante validar, que é o seguinte, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha do saião, vou pegar uma folha aqui para você ver. Você vai pegar essa folha do saião, você vai esquentar no fogo, até ela ficar bem molezinha. Depois que ela ficou bem mole, aí você vai espremer. Você espreme, ela vai sair uns líquidos, ela vai sair uns pontinhos de líquido. E esse líquido, você pega com uma colherzinha e você pinga no teu olho. Duas gotinhas para cada olho por dia, tá? E aí você vai fazendo esse teste, até dar uma amenizada no teu inchaço ou na tua cataraca, porque tem relatos, e eu já ouvi relatos, que a folha do saião já curou pessoas de cataraca, pessoas que foram para a cirurgia, antes da cirurgia e conseguiram um sucesso bacana. Além de tudo isso, o que ela pode te auxiliar ainda mais é com inchaço, tá? Você pega uma folha, esquenta novamente também, aí você coloca na parte de inchaço e você vai ter um sucesso bacana. Dúvida, deixe no comentário, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas e é lógico, vem fazer parte do canal, apresentando para você uma planta medicinal incrível. Até a próxima e um grande abraço.